E nós não podemos entender o mundo hoje, não podemos entender o mundo do jovem, também no campo da evangelização, se nós não conhecemos, não aprofundamos as novas tecnologias e se não entramos aí. Porque, diante desse tema, podemos ver dois aspectos. O primeiro, que é um meio, ou mais que meio, é um ambiente onde nós levamos a mensagem ao jovem. Por outro lado, é um ambiente onde nós podemos e devemos envolver os jovens na evangelização. Porque são os jovens que conhecem a gramática, que conhecem a linguagem desses meios. Então, às vezes nós, como igreja, a gente busca mais levar as coisas, levar o conteúdo, levar a doutrina, levar... Exato, precisamos levar. Mas como formar os jovens, prepará-los para que eles também se envolvam na evangelização e eles façam esse trabalho de evangelização por meio das redes. Nós sabemos que existem jovens com muita... Existem iniciativas de jovens que fazem esse trabalho, mas ainda podemos crescer muito. Espero que, terminando esse sínodo e no documento final, é muito certo, né? Que vai aparecer acenos sobre essa temática. Esperamos que a igreja possa dar caminhos à frente dentro desse ambiente, junto com os jovens. Porque os jovens não podem ser vistos como a parte, como um satélite da igreja. Não, eles são membros efetivos da igreja. Eles estão dentro da igreja. Mesmo se, evidente, sabemos que eles precisam de muita ajuda, né? No discernimento, que é o tema do nosso sínodo, não? É para crescer na fé, dar conteúdos a eles, uma formação. Também para estar nesse ambiente digital com liberdade, com responsabilidade, com prudência, né? Mas eles podem dar muito, muito na evangelização da igreja, nesse ambiente. Eles podem nos ensinar, nesse aspecto das tecnologias, a caminhar por esse lado.